Olá, aqui estamos para mais um vídeo, hoje quero falar sobre programação neurolinguística, o que é PNL? PNL é a sigla de programação neurolinguística. Eu vejo muita confusão por aí, muita mistura de PNL com autoajuda, com um monte de coisa. Vou começar falando o que PNL não é, PNL não é autoajuda. PNL também não é ciência. Para ser ciência, é preciso passar pelo método científico e ter uma comprovação, ter um modo de replicar. PNL não é ciência. Esse cara aqui, Dr. Richard Bandler, co-criador da programação neurolinguística, ele próprio, como criador, ele diz que PNL é arte, arte-ciência, não é ciência pura, é arte. Então você pega os pressupostos, pega as técnicas e constrói do seu jeito os seus objetivos. Então, o que é PNL? Conjunto de técnicas, estratégias, procedimentos para aumento de desempenho. A programação neurolinguística proporciona que você faça mais com menos, obtenha mais resultados com menos esforço. Programação neurolinguística é como se fosse um manual do cérebro. Seu cérebro veio sem manual. Eu estou gravando esse vídeo num aparelho de celular, no smartphone. Veio manual. Você está assistindo provavelmente no smartphone também. Mesmo a maioria das pessoas vem no smartphone. Talvez você esteja vendo no PC, no notebook ou no tablet. Tudo isso veio com manual. Carro vem com manual. O cérebro não vem com manual. Então, programação neurolinguística, Bender, Grindr e outros, estudaram como é que funciona a mente humana e desenvolveram técnicas para incrementar esse funcionamento, para você obter mais resultados, do mesmo modo que você já fazia, só que agora com uma maneira mais inteligente. Para que serve a programação neurolinguística? Para aumentar ou para diminuir? Para aumentar memória, concentração, autoestima, foco. Para diminuir? Ansiedade, medos, fobias. Diminuir, no caso, eliminar mesmo. Fobia a gente elimina e rapidamente compreender. Pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, que dão um monte de nome, né? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Compulsão é ação, obsessão é pensamento. Aquele pensamento recorrente, que fica atrapalhando a sua vida. Com programação neurolinguística, você minimiza ou elimina isso. Então, serve para tirar coisas da sua vida, aquilo que está atrapalhando, colocar coisas que você ainda não tem, potencializar e incrementar aquelas virtudes que você já tem. Programação neurolinguística é de fácil acesso, é de fácil aceitação, fácil entendimento. Veja, leia livros, veja vídeos. Tem esse vídeo aqui do tio Bandler falando o que é PNL. Clica em cima que você vai ver a visão dele. E esse vídeo aqui eu tô dando a minha visão. Procure saber, faça cursos de preferência reconhecidos pela The Society of NLP, reconhecidos pela entidade que controla a programação neurolinguística, o rigor e a qualidade da PNL no mundo, ok? Programação neurolinguística pode mudar positivamente a sua vida, como mudou a minha e de milhões de pessoas no mundo todo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades, em primeira mão, ok? PNL na veia, PNL na mente. Hasta!